Querendo comprar o seu primeiro AP? Agora você pode! Apartamentos de 2 e 3 quartos com lazer e segurança no bairro Sapucaias. Com acesso fácil a BH, Contagem e Betim. Não tá acreditando? Ainda tem mais! Você vai comprar o seu apartamento no bairro Sapucaias com zero de sinal e 100% financiado pela Caixa. O seu primeiro AP está na MRV. Expressa de contagem 5.270. Vendas 33905830. Ligue agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho